Câmera do tamanho de um grão de sal grosso é capaz de produzir imagens em alta definição. Pesquisadores das universidades de Washington e Princeton, nos Estados Unidos da América, criaram um sensor minúsculo que pode ter aplicações na medicina. Assista agora em Últimas Notícias Pesquisadores das universidades de Washington e Princeton, nos Estados Unidos, criaram uma microcâmera do tamanho de um grão de sal grosso que é capaz de produzir imagens coloridas em alta definição. As fotos têm qualidade equivalente à de câmeras convencionais até 500 mil vezes maiores do que o produto desenvolvido, de acordo com um artigo publicado na revista científica Nature. Esse avanço tecnológico pode possibilitar exames de imagem menos invasivos do que aqueles realizados atualmente. A câmera poderia fazer endoscopias com robôs médicos, por exemplo. Também seria possível instalar uma série de microcâmeras em superfícies inteiras, para tornar objetos capazes de se guiarem sozinhos. A criação se deu graças a uma combinação de duas tecnologias. A metasuperfície é cravejada por 1,6 milhão de pinos cilíndricos minúsculos, cada um deles com uma geometria única, o que é necessário para moldar corretamente a luz que passa pelo sensor. Outras tentativas de desenvolvimento de câmeras desse tipo esbarraram em obstáculos como campos de visão limitados e imagens distorcidas. Leia mais. A combinação dos pinos com os algoritmos permitiram aos cientistas obter imagens com a melhor qualidade e maior campo de cores já produzidos por esse método. As fotos têm bom desempenho em condições de luz natural, enquanto outras tentativas nesse campo exigiam luz a laser e ambientes controlados de laboratório, segundo Felix Eide, o autor sênior do estudo e professor assistente de ciência da computação em Princeton. Os pesquisadores disseram que estão trabalhando para adicionar mais habilidades à câmera, como detecção de objetos e outras tecnologias de censureamento, que podem ser relevantes para medicina e robótica. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Veja também essa notícias que podem ser do seu interesse.